O vereador Osmar Ricardo, em reunião plenária, saiu em defesa do ex-presidente Lula e falou da visita dele a Pernambuco. É muito fácil a gente estar julgando as coisas, mas dizer que o presidente Lula trabalhou, isso ninguém pode dizer. Isso aqui foi um celeiro, Pernambuco foi um celeiro de renovações, de obras. Está aí Suape, que diga isso, e outras grandes obras do ex-presidente Lula. Lula não veio para cá para fazer a aliança. Lula está andando o Brasil todo. Lula começou com Pernambuco, fazer visita, e muitos políticos foram conversar com Lula, porque é importante a conversa. Eu acho que a alma da política é conversar, é conversar sempre, colocando suas posições, colocando o seu movimento do dia a dia, colocando que é a política que faz a vida das pessoas. Então, o Pernambuco veio aqui para dialogar, conversou com várias discursos. O PT, nesta casa e na Assembleia Legislativa, está independente, não tem discussão de ir para o governo. E no momento certo das discussões do nosso partido, que só interessam ao nosso partido, não interessam ao vereador, e logo, logo a gente vai tomar algumas nossas posições.